Ai papai viu, cansa cara, cansa, nossa como cansa, eu sou um cara que eu prezo pela honestidade, eu prezo pela honestidade, eu sou honesto ao extremo, tem que chegar a ser até bobo, mas eu prezo pela honestidade, quando eu vejo uma empresa assim literalmente passando o saco na cara do usuário final, eu falo não, beleza, vamos lá, antes de mais nada dessa aí, se inscreve no canal, eu senti que eu tinha que fazer esse vídeo aqui cara, que eu sou um cara que eu não reclamo de atualização, não reclamo de atualização, pelo contrário, tá, eu acho que é melhor demorar e vir uma atualização boa do que vir uma atualização ruim, mas o que a Xiaomi fez com o Redmi Note 10 e hoje ficou explícito que o que ela fez não faz nenhum sentido, eu tenho que falar sobre isso. E aí galera, como é que tá aí? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech, esse vídeo manda para aquele colega seu que fala que eu sou Xiaomi, que é cara que fala que eu sou Xiaomi, porque hoje eu vou deixar a galera do Redmi Note 10 revoltado. Jovens, eu tive o Redmi Note 10 e tive o Redmi Note 9, e vocês vão entender porque eu tô falando do Note 9, tá? O Redmi Note 10 é incrivelmente superior ao Note 9, todos eles no ramo do slow RAM, no ramo do intermediário de entrada ali e tal, só que o Redmi Note 9 tem um processador muito ruim, horrível, tenebroso, que é o Helio G85, aquele processador da mídia-tech, para mim, ele não presta nem para limpar sujeira de cachorro, tá? Aqui é processador horrível, horroroso, certo? Ah Ciro, eu tenho o meu e acho bom, não tenta me convencer não, tá? Não tenta me convencer, é minha opinião, se você discorda ok, se você concorda ok, mas tentar me convencer a mudar a minha opinião, isso aí, você não precisa tentar fazer não, você vai perder o seu tempo. E a Xiaomi lançou uma bomba, que chama Redmi Note 8 2021, que veio exatamente, que é exatamente o mesmo Redmi Note 9, só com a carcaça do Note 8. Ok, beleza, sem problema. Quem tem, não tem nada contra, é um celular que eu não quero nem de graça, mais, mas quem tem, beleza. O que a Xiaomi fez hoje? A Xiaomi hoje atualizou o Redmi Note 8 2021 via Mi Pilot para a MIUI 14 com Android 13. MIUI 14 com Android 13 é essa, que a Xiaomi publicou oficialmente que não ia mandar para o Redmi Note 10, porque o processador Snapdragon 678 não tem suporte ao Android 13. Pelo amor de Jesus Cristo, jovens, Android 13. O Snapdragon 678 não tem suporte ao Android 13, mas o Helio G85 tem. Quem foi que teve a brilhante ideia de falar que o G85 é superior ao Snapdragon 678 para receber atualizações de Android? Pelo amor de Deus, gente. Quem teve essa ideia genial? Era melhor falar, nós não vamos atualizar, porque nós não queremos, ela quer matar esse aparelho. E aí ia ser mais prudente, tá? Porque o que que acontece? O Redmi Note 10, para o Redmi Note 11, eu usei o Redmi Note 11 por mais ou menos cinco dias aí, e eu posso falar para vocês, o Redmi Note 11 é o Note 10 com 90 Hz. O Note 10, além de filmar em 4K, ele reproduz vídeos em 4K, a câmera dele é melhor, e o pós-processamento de câmera é melhor que o G85 e é melhor que o Snapdragon 680, tá? Então, nesses quesitos, o processador 678 é muito superior. E vamos lá que tem mais coisa aí, tá? O Helio G85, ele é um processador que ele tem muito... ele tem mais poder de fogo, tá? Ele entrega mais desempenho, tá? fritadeira de bolso, em benchmarks, ele entrega mais desempenho, 678, mas em pós-processamento e multitarefa, 678 é muito, mas muito superior ao G85, tá? Então, o que que acontece? Quem tem o Note 10, quem tem o Note 10, não trocou para o Note 11, porque não achou vantagem. E aí, você tem agora o Note 12, que quem tem o Note 10, não troca para o Note 12, por quê? O Note 12 tem um 4G1, certo? O... é um processador que, além de ser... é um processador novo, ele tem ali a mesma pegada do 678, tá? Pode ser que ele entregue um desempenho ali até igual 710, 720, mas é um processador da linha 4. E a galera entendeu que, ah, é um processador da linha 4, então, eu não vou mexer nisso. E permaneceu com o seu Note 10. Eu conheço muitas pessoas que estão com o Note 10 até hoje e não pensam em trocar de aparelho. E aí, acendeu a luzinha na cabeça dos desenvolvedores da Xiaomi. Lembrando que isso aqui é a minha opinião, tá? É a minha opinião, certo? Não tem nada falando isso, mas é a minha opinião. E eu sou bom para montar teorias. E vai passar uma porra de um caminhão aí agora, fazendo discurso de ódio, porque... Eu nunca vi. Aqui na rua de casa não passa nada. Aí eu vou gravar vídeo para os caminhão, avião, maritaca... Tudo. E aí, o que a Xiaomi quer? A Xiaomi quer vender os novos. Só que quem comprou o Redmi Note 8 2021, viu o tamanho da bomba que é e já está trocando o aparelho. Então, ela manda o Android 13 para esse aparelho, para já acabar de enterrar esse cara. Gente, não faz sentido. O Redmi Note 8 2021 foi lançado junto com o Note 10, velho. Mesmo ano de lançamento, 2021. Faz isso comigo, não. Ou, cara, fala comigo. Me chama logo de tudo que você quiser, mas não me adula de um lado e me ferra do outro. E o que a Xiaomi está fazendo com o Note 10 é justamente isso. E aí, vem as outras questões também, né? Que os usuários do F3 também estão tudo agarrados aí. O usuário do F3 Global está tudo agarrado aí. E o Redmi Note 8 2021 recebendo atualização. Não tem nada contra os usuários do Note 8 2021, gente. Eu não tenho nada contra vocês. Eu tenho contra o aparelho. Para mim, o aparelho não é um peso de papel, tá? Para mim, é. Todo, qualquer aparelho que tem um G85, para mim, não serve. Pode ter 15 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. Tem um Snapdragon G85, para mim, já não serve. E outra coisa, G85 só reconhece até 6 GB de RAM, tá? Então, se você tem o 6, 128 e com G85, tem 2 GB de RAM virtual e está lá à toa. Então, jovens, eu só queria expor isso aqui para vocês, que eu achei uma puta sacanagem com os usuários do Red Note 10, tá? E isso é uma sacanagem com os usuários do Note 10. Ah, Silvio, mas você está falando que você nem tem um Note 10. Está aí. Eu acho sacanagem com os usuários do Note 10. Eu usei o Note 10, eu sei que é um aparelho bom. Eu usei o Note 9, que é exatamente a mesma placa do Note 9. É a placa que está dentro do Red Note 8 2021. É a mesma GPU, é o mesmo estilo de memória, é o mesmo processador, é a mesma memória interna, é tudo. É o mesmo, tá? Então, o Red Note 8 2021 nada mais é do que o Red Note 9 com a carcaça do Note 8. É isso, tá? E é isso, jovens. Se eu não me engano, a ROM saiu o Mi Pilot, mas pode ter certeza que daqui a uns 3, 4 dias ela sai liberada ao público aí. E é isso. Eu acho que os usuários do Note 8 deviam muito ir no feedback, no aplicativo feedback, e reclamar bastante com a Xiaomi, e xingar bastante a Xiaomi, porque eu acho que isso aqui é uma sacanagem sem tamanho com os usuários do Red Note 10, tá? Eu acho mais sacanagem com os usuários do Note 10 do que com os do F3. Com o F3, pelo menos, não saiu nada. Saiu hoje a atualização do Mi 11X, eu fiz até vídeo aqui no canal, vão lá, assistam. Mas, com o Note 10, foi uma sacanagem absurda. Inclusive, com o Note 11 também, né? Porque o Note 11 é mais novo e não atualizou até hoje também. Então, é isso aí. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau. E eu queria muito ouvir a opinião de vocês, mas sem famboilismo, pelo amor de Deus. Coloca a opinião de vocês aí embaixo. Tchau, gente.